28 de novembro, ó, agosto já tá indo, até que enfim, pro Beleléu, né? Aí setembro, pá, vai um tiro, nós estamos em novembro. Dia 28, fim do mês de novembro do décimo primeiro mês do ano. Rodrigo, o que vai acontecer? Vai tá cheio o supermercado de panetone, né? Vai, já tá... setembro já começa, rapaz, a gente tá antecipando tudo. Mas nesse 28 de novembro, tchuf, seu Vardivino vai apertar o botão, vai puxar da tomada. Dando, nossos transmissores analógicos. Estaremos no ar só com alta definição. O desligamento do sinal analógico será realizado em 400 municípios aqui do estado de São Paulo. Só sinal digital, muito melhor do que a... Mas não é bom ter os dois, para com isso, rapaz. E liberando, né, essa faixa de transmissão do sinal analógico para outras operações de telecomunicações. Será que tem gente ainda com dúvida? Nós falamos sempre de tudo que você vai ter de melhor com o sinal HD. Será que tem gente que ainda fica meio ressabiada? Põe pra rodar. O sinal analógico está com os dias contados. No dia 28 de novembro, 53 cidades da região de Marília vão dizer adeus a essa imagem cheia de chuviscos. Ficar sem TV? Claro que ninguém quer. Só que muita gente ainda não sabe como fazer para ter um sinal assim, bonito, com qualidade, na TV de casa. Pensando nisso, nós fomos às ruas para descobrir quais são as principais dúvidas do pessoal quando o assunto é o desligamento do sinal analógico. A dona Clarice, por exemplo, ainda não sabe se tem direito ao conversor digital. Para verificar se eu tenho direito no kit gratuito, tem algum custo? Para esclarecer as dúvidas, nós convidamos um consultor da Seja Digital. O kit, para que você verifique na ligação 147, é de forma gratuita. Não precisa ficar preocupado que nada será cobrado. E o kit será entregue na minha casa? O kit não chega em casa, então é importante destacar a pessoa ligando no 147, ela agenda um horário e uma data para comparecer em um dos pontos de retirada. E tem mais gente querendo saber detalhes dessa mudança. Para ligar no 147, precisa ter crédito no celular? A ligação é gratuita, 24 horas por dia e não precisa ter crédito no celular. A TV antiga que não tiver conversor digital vai parar dia 28? No dia 28 de novembro a gente desliga o sinal analógico, então se você não estiver preparado, se a sua TV de tubo ou a tela plana sem conversor não estiver preparada com o equipamento, você vai ficar sem receber a sua transmissão favorita. Nessa nova etapa, o sinal analógico será desligado em 395 municípios do interior paulista. Nesses locais, a Seja Digital entregou quase 120 mil kits de graça nos últimos 90 dias. A meta é chegar a 845 mil kits distribuídos. O kit acompanha esta antena digital, esta caixinha que é o conversor e o controle remoto. E detalhe, ele já vem até com pilhas, tudo pronto para ser instalado e usado. E claro, e depois é só desfrutar dessa belíssima imagem. Qualquer televisão antiga recebe sinal digital e fica parecendo o cinema. Então nós não precisamos descartar as TVs de tubo. Ela continua sendo utilizada, precisa agora você colocar um conversor para receber o sinal digital com muita qualidade realmente de cinema. Na região de Marília, já foram entregues mais de 40 mil kits, quase 60% da meta. E quem já retirou o equipamento, agora pode tirar a sorte grande. Os beneficiados podem participar dos sorteios de prêmios de 2 mil reais. E no dia 28 de novembro, o prêmio ainda maior, 20 mil reais. Com o próprio controle remoto, ela tem uma tecla chamada ginga, ela aperta essa tecla que aparece o sistema seja digital, teclinha para baixo e ok, já vai gerar automaticamente um código. Com este código em mãos, ela liga no 147, informa e passa a participar das premiações. Agora sim, dúvidas esclarecidas, chances de ganhar um dinheiro extra e o melhor. A TV de casa com imagem e som de cinema. Não dá para perder, né?